Olá pessoas, tudo bem com vocês? Gente, nosso vídeo de hoje é babado, viu? É babado, já digo logo! O quê? É! E uma pessoa pediu, quem foi? Bernardo Gomes. Ele disse o seguinte, E aí, Diogo, e aí, pessoa que seleciona as coisas do e-mail para o Diogo? Meu nome é Bernardo, sou do Cabo Frio, Rio de Janeiro, inclusive mora lá por perto, né? E não vou dar um oi pra Gustavo, porque eu queria dar outra coisa pra ele. Ah, é. O que é isso, Bernardo? Gente, amo os vídeos e relatos react das coisas sobrenaturais e extraterrestres. Então, resolvi mandar um dos meus favoritos e mais bizarros do BR, que aconteceu no meu país, Rio de Nojeira, em janeiro. Enfim, esse foi o pedido de... Bernardo Gomes. Como o nosso vídeo de hoje vai ser um pouco longo, assim, um pouco, né? Então, não vou dizer os membros aqui, mas vou dizer na semana que vem. Espero que não chorem, membros. Eu amo você, do fundo do meu coração. E olha, gente, esse vídeo também é um teste, né? É o primeiro vídeo longo de verdade, de um caso só. Se tiver uma boa exibição, a gente vai começar a fazer mais. Se não... Não tem colher de chá, não, viu? É esse ou não é? Não tem... Ah, porque acabou esse negócio aí. Você tem que fazer o vídeo dar certo. Pra fazer certo, dá like e comenta. Acabou, é isso aí. Acabou. Vamos ao vídeo. E se prepara, que o babado é louco. Final da tarde. A dona de casa, Gracinda, volta pra casa quando a filha percebe algo estranho. Mãe, olha lá no outro do bom. O que é, menino? Você tá rindo? É porque o nome dela é como? Gracinda. Gracinda? Então, é porque ela falou assim... É, final da tarde. Final da tarde. Dona Gracinda está com a filha Persephone. Eu ouvi... Menino. Ei, o que eu não gosto dessas simulações aí é que eles botam umas músicas cheias de direitos autorais, essas desgraças. Menino, mas aí é intencional. É valer você não fazer. O que é aquilo, mãe? Não sei, um balão? Balão? Balão do Ebi. E quem sai do carro no meio de uma tempestade? Ai, Diogo. Pra se molhar todo? Cara... Quem faz isso? Cara, eu tava tentando procurar um jeito de, sabe, de encontrar isso, mas não tem como. Você tá certo. Ninguém faz isso. Olha, parece criança. Vai entrar num carro assim? Mas aí é que tá. A vida é isso. É se molhar, é ficar gripado, é ver um balão da filha Persephone. Ah, mas é porque a mãe sabia que eles não iam voltar pro carro, porque o diabo agarrega. No mesmo morro e no mesmo dia da visão, duas mortes e um grande mistério. O que me deixou? Muito intrigado foi a série de relatos das pessoas, que individualmente viram algumas luzes acima do morro, na hora aproximada em que os homens morreram. Um jovem chega ao alto do morro do Vintém e encontra dois corpos. E aí, Rio de Janeiro, Minas Gerais, é tudo além muito? Tudo alienígena. Na verdade, só só uma pessoa, tem que saber. Duvido nada. Não, né? Então, a gente não pode passar ele qualquer. Não, mas no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, os alienígenas já tem medo, é por isso que lá tem pouca aparição. Ele vai até a casa de um policial. Inexplicavelmente, o policial não dá ouvidos à denúncia. Esse primeiro policial, ele foi, inclusive, na época, questionado se ele teria ido no local, passou a mão no dinheiro que eles tinham e ficou em silêncio. O que? O policial fez isso? O policial era Tony Ramos, você não viu não? Cabeludo, né, menino? É, então. O policial chegou lá e roubou os homens que estavam mortos? Ele não tá errado. Gente! E ele não tem dono não, meu filho, acabou. Se perdeu. Três meninos sobem no morro do Vintém. Ah, tá ali! Que que é isso, bicho? Eles foram correr atrás de pipa, justamente no local onde a pipa caiu, era o local que os corpos estavam. A comunicação é feita no final da tarde. Comissário Ascarnone, segundo distrito. É da delegacia? Não tem problema, não é meu? É que tem dois homens mortos lá no outro do morro do Vintém. E a melhor depressa que estão dizendo que é o jogador de futebol. O repórter Mário Dias está de plantão no jornal. Até amanhã. Rapaz, que situação louca. Você viu o telefonezinho chique, né? E minha volta em um desse. Nossa, acho tão chique. É antigo, né? Acho muito chique. É como se o telefone é sem fio. Olha, se tiver algum problema aqui com o diretor ato cada dessas músicas, eu vou ter que narrar. Narrar como assim? Dá um jeito no computador. Ô, comissário Lunes, o que é que manda? Foi uma semana de muita chuva, a gente tentou chegar ao local e foi impossível, porque o local era de difícil acesso. Combinamos então para o outro dia de manhã cedo, para subirmos no morro. Policiais, bombeiros. O local era de difícil acesso. Ele falou assim, não, porque o local era de difícil acesso. Até agora já foi cinco crianças, três pipas, o policial para roubar o dinheiro, já foi todo mundo. Até eles estavam lá, os ET também, menos os policiais para conseguir chegar. E o repórter Mário Dias levam mais de duas horas para chegar ao topo do morro do Vintaninho. E a gente chegou até aqui. Onde está esse marco de ferro hoje? Era um marco de cimento para uma demarcação de lotes, se eu não me engano. E eles foram encontrados por aqui. O mau cheiro atrapalha o trabalho. E alguém aconselhou, me parece que um dos bombeiros, o jeito nós colocarmos formal sobre os corpos. Imagina, e quanto tempo que esse nome está aí, né? Porque todo mundo que chama, ninguém vai, ninguém vai, ninguém vai. Outro só foi para roubar dinheiro. Ele foi roubar... Mas eu estava pensando assim, será que não foi o ZT que roubaram o dedo do homem? Não! Por que esses dois machos estavam fazendo dentro do mato, no meio da tempestade, gente? Dois machos, em meio de mato, no meio da tempestade, o que eles estão fazendo? Imaginando que seriam, no caso de pessoas homossexuais, e isso ficou ainda por dois dias na imprensa. Dois homens no mato, viado! Gente, como eles são preconceituados! Dois homens no mato, viado, 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 viado! Você falou primeiro, né? Porra, duas horas dentro do mato, para dar uma. E outra, duas horas para chegar lá, viu? Duas horas para chegar no pico do Itamaraty, como é o nome do morro. Não sei lá, para dar uma e voltar. Além da necrose, ele não tem nenhum ferimento. Nenhum tipo de ferimento, de arma de fogo ou de arma branca. Não havia ferimento. Eu não conheço nenhum outro caso, em que as vítimas foram encontradas com máscaras de chumbo. Porque a radiação, quando ela vai realmente... Um óculos de chumbo? Parece um óculos, né? Máscara de chumbo? Porque o chumbo, ele é usado naqueles exames de raios-x, para não acertar. Parece que o material chumbo, ele não deixa passar alguma radiatividade, né? É por causa da densidade dele, do material. Ele é tão densa as moléculas, é tão... Uma juntinha da outra, que a radiação não consegue ultrapassar. Em muita quantidade, né? Acho que uma quantidade boa ultrapassada. Algumas, talvez. Agora, a máscara. E para proteger o olho, né? Por que será? Atingir o ser humano, ela atinge diretamente, ou através da pele, ou através dos olhos. Então, quando você protege os olhos, você está trabalhando com outro plano, que seria o plano, como ele chama, do terceiro olho, que seria o centro de receber a luz de outra dimensão. E por aí foi uma moenda. Foi só aumentando a coisa, a ponta de vigente da... Se não me falo, a memória do Japão, na França, não sei mais de onde. Atraído pelo assunto, máscara de chumbo... E até hoje, ninguém teve uma solução. Porque, tipo assim, esses documentários do Linha Direta, geralmente, eles jogam várias situações, né? Várias resoluções, várias possibilidades no começo, e aí, no meio, ele vai explicando. Porque fica muito louco, um homem chegar assim do nada e falar que... É o terceiro olho, para receber a luz... Isso aí é conversa dele. Mas isso ele vai explicar agora mais pra frente, olha. Eu quero ver se ele vai ter embasamento ou a verdade dele aí, que ele está inventando, nem quer o terceiro olho. O terceiro olho é... O cu. Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o Brasil. Hoje, você vai conhecer a história de Miguel Emanuel, dois técnicos de televisão, encontrados mortos em 1966, no alto de um morro em Niterói, no Rio de Janeiro. Eles saíram da cidade de Campos, no interior do estado do Rio, dizendo que iriam para São Paulo. 38 anos depois, ainda não se sabe como e por que eles morreram. Experiência espiritual, contatos com seres extraterrestres, ou um roubo perfeito. Eles eram técnicos de televisão. Técnicos de televisão. Então, eles estarem no alto, pode ser um indício de estarem fazendo pesquisa. Mas eles estavam... Tá, mas eles estavam no alto. Mas estavam no alto com aquela roupinha. Com terno? É. Não existe isso. Um trabalho de campo, que é um trabalho fora da emissora, trabalhar com aquela roupinha, subir em antena. E mesmo que eles tivessem ido... Não existe isso. Fazer alguma saliência, que o outro falou que era que podia ser gays? Ia estar nu, né? De terno? É, mas alguém de 66, 66 talvez. Iam para o mato de terno? Alguém de 66 ia para o mato de terno? Não há uma resposta definitiva. Mas uma coisa se sabe. O descaso das autoridades envolvidas na investigação transformou as duas mortes no mistério indecifrável. O mistério das máscaras de chumbo. Um falava sobre o disco voador, outro falava em suicídio, outro falava em assassinato. E acabou nessa confusão que está aí, que nós estamos hoje e não temos uma conclusão. Ainda um dos casos mais enigmáticos que constam nos arquivos de investigação sobre OVNIs. Os policiais buscam as pistas no local onde os corpos foram encontrados. O que é, Gustavo? Eu achei esse movimento, porque ele veio com a mão aí muito estranho. Não gostei não, achei esquisito. Achei obsceno. Ele fez um movimento esquisito. Pegou a garrafa e fez assim. Porra, não é isso. Ele punhetou a garrafa. Não, provavelmente. Se sai algum resíduo. Sei lá, para que alguém pegue e está punhetando garrafa. Sei lá. Acho que é porque ele queria falar assim. Hum, está até... Olha, você caminha com a garrafa na mão que a gente vai estar filmando, ele está sério. Ele pegou a garrafa. Foi. É, não, mas... Rapaz, o negócio é coisa séria. Pelo menos o nome desse aqui a gente já sabe. Miguel Joseviano, 34 anos, nascido em Campos, Estado do Rio. Casado, técnico em eletrônica. Isso aqui está estranho. Um sujeito chamado Miguel Joseviano estaria fazendo conversas com as iniciais AMS. Eu vim da família. Não, não está estranho. Eu conversei com a minha cunhada e conversei com a esposa do Mandel e não existia silêncio. Até porque não existia ninguém na família com essas iniciais. Eu fui ver de Campos na quarta-feira, dia 17. Tudo bem, mas... Os dois vieram fazer aqui em cima. Não faz sentido. Será que esses bilhetes aí não ajudam? Um dos bilhetes continha uma série de letras e números. O outro trazia as seguintes instruções. 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais e aguardar sinal mágico. Gente, isso daí está tudo a ver com o ET. Você viu isso? Vamos lá, investigação paralela. 16h30, estar no local determinado. Determinado por quem? Foi determinado. 18h30, ingerir a cápsula após o efeito. Uma cápsula de quê? Que efeito? Que efeito? Após efeito de quê? Porque ele já ia entrar no lugar, veja bem, já ia entrar no lugar desde 4h30 da tarde. 2h30. 2h30 esperando. Depois do quê? Que tem? Depois do quê? É ali que tem. Sabe isso. Após o quê? Local determinado. Ingerir a cápsula. Cápsula de quê? Aí você pensa que é veneno, né? Não, aí tem que fazer o que tem que procurar dentro da barriga deles. Pra ver o que é isso. Mas ela falou lá que teve um descaso nesse caso. Então, já era. Descaso nesse caso. Então, talvez eles não analisaram direito. Cara, aqueles coitadinhos vão voltar. Senão não teriam pego o vale do casco de água mineral. A gente tem que saber o que eles queriam fazer com as suas toalhas. Nunes, descobri o nome do outro. Manoel Pereira da Cruz, 32 anos. Nascido em Campos, Estado do Rio. Casado, técnico em eletrônica. Sabe o que eu acho intrigante? Esses sujeitos estão mortos aqui há pelo menos uns três dias. Esse lugar é cheio de urubu, de ratos. Por que é que não foram atacados? Vai ver não aprovaram o cardápio. Pois é. Visto tem instinto. Vai ver parejando alguma coisa estranha. Cada hora fica mais estranho. Cada hora fica pior. Três dias o corpo estava lá e nenhum animal chegou perto. Muito estranho. E fala, proteger metais. Como assim proteger metais? Proteger, eu acho que tirar os metais do corpo. Tira o metal do corpo e bota o óculos. Relógio e bota o óculos. Relógio, tirar relógio. Nossa, isso é muito estranho. E a cápsula. Nossa, mas que bizarro, né? Estou começando a ficar com nervoso. Está querendo dizer veneno? Pode ser. Isso aqui é fúria de pindó, agora. Está tentando cortar isso aqui alguma vez? Tudo pra chuchu. Doríssimo. Alguém encontrou um facão por aí? Não, não. Nem canivete. Os corpos de Miguel e Manuel chegam ao Instituto Médico Legal de Niterói. A investigação teria um prosseguimento normal se, por coincidência, naquele dia, 21 de agosto, não tivesse sido assassinado um detetive de nome Hilton Magalhães, que na época era o chefe do Departamento de Segurança Pessoal da Delegacia de Vigilância. Os policiais exigem a liberação do corpo do detetive assassinado. Um funcionário, conhecido como Maneca, tenta atendê-los. O equivalente hoje a 200 reais é encontrado escondido nas calças de Manuel e Miguel. O que a gente faz com eles, Maneca? Eles quem? Os dois corpos que chegaram do Morro do Vintém. Deixa aí no canto que depois eu levo. Sim, contou 200 reais nos corpos, mas disse que o policial já tinha ido antes e roubado. Foi isso mesmo que eu entendi no começo? Ou foi um... Foi isso, não foi? Foi. Diz que o policial tinha ido antes e roubado dinheiro. Inclusive a gente falou isso... E se o policial que matou eles? Não parece? É uma coisa estranha. Mas matou com... Ai, sei lá. Não tem tiro, não tem briga, não tem arma, não tem machucado, não tem porra nenhuma. Eu lembro bem que tinha muita gente naquela ocasião do Médico Legal. E os dois cadáveres, de Manuel e Miguel, ficaram ali. Pra segundo plano. O repórter Mário Dias segue o caso passo a passo. O que esses sujitos foram fazer no alto do morro? A polícia está investigando e acredita que foi pacto de morte. Mas eu estou achando tudo muito estranho. Enquanto o irmão de Miguel reconhecia os corpos em Niterói, em Campos, interior do estado do Rio, onde Miguel e Manuel moravam, os policiais investigavam os passos deles nas últimas 24 horas que antecederam a morte dos dois. Veja o que os policiais descobriram. Esse homem é muito chique, né? É elegante. Acho ele muito chique, assim. É, e já viu como ele fala. Veja o que os policiais se contaram. Muito chique. E o cenário e a roupinha aí. É, e agora tem uma novidade. Ele está com notebook ali em cima da mesa, não viu não? Tem notebook. Antes era um computador? Não, não era nada. Uma televisão de turbo. Na época dos anos 80. É, é uma televisão de velho. Você vê que ele disse que aí já tem 35 anos depois desse caso aconteceu, né? Então que ano é esse? Será 66 mais 35? É 1990 e pouco. É, 90 e pouco. É, em 1990 e pouco, vamos dizer, 2000. Caramba, tem muito tempo também. Muitos anos, muitos anos. Tem quase 30 anos desse documentário. Tem documentário, é. Na casa, já estão vários parentes e amigos. Dentre essas pessoas, tinha um rapaz que era até colega meu particular e que ao sair, na saída do delegado, ele chamou o delegado e disse que ele tinha lido o jornal, que ele sabia de tudo e tal, que o Elcio Gomes era um elemento ruim, que tinha vários defeitos e que não era honesto e que tinha causado a morte dos dois. Elcio Gomes era espírita e amigo de Miguel há muito tempo. A amizade ganhou mais força quando Miguel e Manuel aderiram ao espiritismo. Juntos com Elcio, Miguel e Manuel fazem trabalhos espirituais com explosivos. Trabalhos espirituais com explosivos? Eu vou te exaustizar em nome da pólvora de trabalhos espirituais. Eu acho que eles estavam querendo resgatar os homens bomba, não é não? O negócio de bomba, o negócio de os espíritos dos homens bomba. Não existe isso. Tem gente louca, tem gente que é doida, né? Tem tudo vestido de branco correndo e soltando fogo. Que religião é essa, minha gente? É a religião da bomba. Bomba, bomba. Tá, ok, vamos lá. Ele estava muito empolgado e que ele ia poder ajudar muita gente a sair de alguns problemas, que são chamados de problemas espirituais. Aí eu falei com ele, Dedé, isso aí não é problemático. Não, isso é coisa normal que no espiritismo é usado esse meio para afastar espíritos inferiores. Meu filho, você afasta qualquer um soltando bomba? Mas vai espantar os inferiores, os superiores, vai espantar até o pessoal que está vivo também. Gente, alguém aí que é espírita? Não, é sério, é sério. Não, falando sério, eu quero saber. Alguém aí que é espírita tem isso mesmo? Tipo, vocês soltam bomba na praia? Dizem que tem uma caixinha separada para soltar na praia. Você viu que ali soltou uma bomba de um real, não foi? Não, ali foi uma bomba de 50 reais. Gente, não, é sério. Agora eu preciso... É porque assim, eu não estou zombando do espiritismo não, tá? Eu só estou achando muito estranha essa parte. Não, Diego, não tem como. Uma bomba de um real explodindo na praia e... O espírito inferior... O espírito inferior... Eita, cabrudo. Eita, fecha uma bomba, vou correr. O Gomes, que trabalhava com Miguel e Manuel, passa a ser o primeiro suspeito das mortes. Ele chegou a ser preso e levado para Niterói. No final de três ou quatro dias, soltaram o Elcio porque não encontraram elementos para acusar o Elcio de nada. Pouca coisa se sabe sobre experiências espirituais com explosivos. Minha família tinha muito conhecimento sobre isso. Será que o envolvimento dos dois com o espiritismo poderia explicar a presença das toalhas, dos bilhetes e das máscaras de chumbo no Morro do Vintém? O que será que aconteceu naquele morro? O fato por si só, ele já se alimenta. Ele não é um fato comum. Ninguém é morto, é encontrado morto, duas pessoas encontradas mortas com máscara de chumbo lá. Mas, não, não pode... É, não. Eu pensei uma besteira aqui. Eu pensei que, tipo, eles estavam no alto da montanha com a máscara de chumbo e aí caí aqueles balos, aquelas luzes, era raio que pegou eles. Mas aí o corpo ia estar queimado, né? Ia. Não tem como, não. Ia estar esturricado, se fosse raio. E também... Olha, não tem explicação nenhuma mesmo, assim. É um absurdo. E aí só piora, porque aí a gente descobre que eles estavam no morro e aí tinham um bilhete. E aí disseram que ele tinha roubado dinheiro dele depois de gastar 200 reais dentro do bolso. Depois tinha com a máscara. Depois só estava a bomba. Não, a bomba era antes. Diz que eles foram provar pra cima do bom, passar a bomba. A bomba. Manoel diz a mulher que no dia seguinte vai com Miguel para São Paulo. Mas o que vocês vão fazer em São Paulo? Comprar umas peças, é muito mais barato. Anda, me ajuda a separar isso aqui. Quanto dinheiro, Manoel? Vocês vão gastar tudo isso com peças? Não, a gente também vai comprar um carro. E quanto é que tem aí? 2 milhões e 300 mil cruzeiros. O dinheiro seria o equivalente hoje a 3 mil reais. 2 milhões e 300 mil cruzeiros equivale a 3 mil reais. Aí ele disse que ele ia comprar um carro, que ia pra São Paulo. E que quando chegasse a São Paulo ele ia comprar uma caixa de bomba. Essa maluca. grande parte desse dinheiro sumiu. O que a polícia descobriu sobre isso? Nada. Porque ele, por ele só, ele não tinha dinheiro para comprar o carro. Então, essa importância inclusive pode ser não exata. E essas toalhas aqui, pra que são? Ele não pergunta, arruma, anda. É a viúva de um de seis céus daqui com o dinheiro e com a caixa de toalhas. Então, se foi vista no local a caixa, é verdade que a mulher estava falando de lá. Miguel e Manuel, em vez de saírem de Campos, onde moravam, para São Paulo, viajam até Niterói. Pouco antes da partida, Miguel encontra uma sobrinha. Oi. Tá indo pra onde, tio? Pra São Paulo. Vai fazer o que lá? Comprar um carro. Em São Paulo? Por que você não compra aqui? É mais barato. Eu preciso saber de uma coisa. Depois, quando eu voltar, eu te encontro se eu acredito mesmo nessa história de espiritismo ou não. Horas depois, Miguel e Manuel estariam mortos. Ela ficou devastada, cê viu? Cê viu? Ele tava indo porque ele queria saber se essa... O espiritismo dele, no caso que eles estavam lá, essa seita... Que parece uma seita, né? Opa, tá soltando bomba, troco de nada. Era real, ou seja, o outro amigo dele que confiava e incentivava ele a fazer parte. Ah, então foi o amigo dele que inventou esse negócio de bomba. Eu não sei. Agora você vê, menina. Cê vê que o cara é truqueiro, mentiroso. Ele disse que foi pra São Paulo pra comprar um carro. Mentira. Foi pra comprar um carro, não. Foi pra fazer essa experiência aí. É. Às vezes o contato vinha naquele morro. O contato, é. E aí o contato do espírito que ele ia falar. Mas ele disse que antes precisava soltar uma bomba de três pilotons. E causa estranheza, aterrões. O que levou Miguel e Manuel a ter coragem, a terem coragem de subir o muro do Vintém, num local de mata fechada, certo? Pra fazer esse tipo de experiência. Cinco dias depois das mortes, os corpos de Miguel e Manuel foram liberados do Instituto Médico Legal. A liberação foi feita de forma irregular. O irmão de Miguel vai ao IML de Niterói com o sobrinho invadido. Para liberar os corpos. Meu nome é Val Viana. Sou o irmão de Miguel. Quem? Miguel Viana. Que morreu junto com... Que esse homem tá sendo toda acabada, hein? Qual? Ele parece que foi a vítima de bala. Qual? O colegista. Pô, meu filho, você não... Porque três, duas pessoas foram encontrados mortos em cima do muro. Daqui a pouco o médico que trabalhava aí também foi encontrado o muro. Depois daqui a pouco... Mas ele não é médico. Ele tá trabalhando já só com os corpos. Não é porque ele tá sujo do sangue de cor. Ele porque não tem ninguém pra ver os corpos. Só ele que tem que ir pra ver. Nossa. Eu sou amigo dele, o Manuel. Ah, os dois do Morro do Vinteiro. Isso, isso. Isso aqui tá muito muito matado. Eu tô segurando tudo sozinho. Inclusive, já fiz trabalho. O senhor é um médico legista? Não exatamente. Mas é que os corpos estavam muito prejudicados. E como tinha um papel com eles que falavam em ingerir cápsulas, eu pensei que eles pudessem ter sido envenenados. A gente tem que trabalhar rápido. E como o médico legista não tava, eu mesmo fiz o serviço. Mas como? E eu trouxe os corpos pra campo. Só com um detalhe. Eu não consegui o atestado de óbito. Dois dias depois, o repórter Mário Dias vai ao IML e se... Gente. Ah, o médico legista não tava aqui, então eu mesmo abri. Foi isso que ele falou? Foi. Eu mesmo que tive que fazer o trabalho. Porque os corpos estavam muito prejudicados. Oxe. Mas não é pra acontecer isso não, né gente? Mas em 66... Hoje em dia já rola umas coisas aí. Estão imagina, né? Estão imagina, em 66. Eu perplexo. Então os corpos foram liberados no mesmo dia sem atestado de óbito. É isso mesmo. Mesmo vezes foram presos pra mim? Jogaram no lixo. Como é que é? Foi o que você ouviu. Jogaram no lixo. O mistério da morte de Miguel e Manuel se tornava praticamente impossível de ser decifrado. As vísceras, uma pista fundamental para o esclarecimento do caso, tinham sido jogadas no lixo. Eu vi as vísceras colocadas numa prateleira. E eu perguntei, mas como? Doutor, as vísceras estão podres. Mesmo porque nós não temos reagentes. E o que foram feitos com as vísceras? Logal das coisas podres, jogado fora. O irmão de Manuel volta ao IML para pegar o atestado de óbito com o legista Astor Pereira de Mello. Só que na hora também dele me entregar... Parece uma falcatrô para esconder, né? Parece que é uma tentativa de... Encobertamento. De não falar o que foi o que aconteceu. Isso aí tem dentro da milícia do Rio de Janeiro, com certeza. Se foi encobertado... Se foi encoberto, na verdade, é a palavra, né? Se foi encoberto, tem mão da milícia. Porque como é que pode? Isso não se faz, não é normal. Pegar as vísceras de um pessoal que morreu sem você saber como... Você pega o último... A única coisa que podia fazer com que você conseguisse investigar direito... E joga fora no lixo, no lixo normal. Não existe isso. Ah, porque a gente não tem reagente. Oxê. Bota um freezer, porra. Um pacote dentro de um pacote, bota dentro de um freezer, sei lá. Desse... Sei lá, achei estranho. No estado, eu senti que ele ficou em dúvida o que colocar no causa-mortes. Dizia o seguinte... Em face do estado de decomposição avançado, não foi possível testar a causa-mortes. Quem era o médico do estado de pão-pão? Doutor, se não me falha a memória... Tenho quase que certeza. Doutor Astor Pereira de Mello. Dias depois, Herval descobre que os bilhetes encontrados no bolso de Miguel... Tinham saído da oficina do irmão. Porque aí eu encontrei dentro da oficina do Miguel... Um talonar de solicitação de serviço. E nesse talonar estava meia folha do papel... Rasgado em diagonal... O mesmo papel que estava com essa recomendação. Já que a letra no bilhete era de Miguel... E as palavras não eram as usadas normalmente por ele... Herval deduziu que as instruções anotadas pelo seu irmão tinham sido ditadas para alguém. Ingerir cápsulas e colocar máscaras. Ingerir cápsula... Após efeito... Proteger... Metais... E... Aguardar o sinal. Aquilo ali que está ali é máscara, né? No fundo, né? É máscara. Tá vendo? Máscara. Que não tinha conseguido... Esse efeito... Eu não tinha... Entendido feito. Após feito... Após feito... É a mesma coisa. É... A recomendação dava a ideia de alguém com mais capacidade intelectual do que ele. Ingerir cápsula é termo de médico. Como também posso te afirmar que as duas máscaras de chumbo foram confeccionadas na casa do Manuel. Em setembro de 1966, um repórter foi à oficina de Miguel e encontrou o livro A Vida no Planeta Marte, com várias anotações. A partir daí, e do depoimento dado pela família de Gracinda à polícia, que teria visto um OVNI sobrevoando o Morro do Vintém, a versão sobre discos voadores ganhou destaque na imprensa. Era muito mais interessante naquela ocasião para os jornais, de um modo geral, e era muito mais factual o aparecimento de objetos voadores não identificados. Dois meses depois das mortes de Miguel e Manuel, saíram finalmente os laudos de necropsia e o suposto exame toxicológico das vísceras. Assim como nos atestados de óbito, os laudos também indicavam morte indeterminada. É o que bem ele esperava, né? Fosse indeterminado. É, se tem um pessoal tentando encobertar, vai ter indeterminado, morte determinada mesmo. Aí, ou realmente estão tentando encobertar, ou de fato, eles se mataram. Tipo, eles queriam provar alguma coisa, alguém tinha essa ideia de que... Isso já aconteceu muitas vezes. Ah, se você fizer tal coisa, isso vai acontecer. Aí ele fez a máscara de chumbo, botou a anotação, foi na montanha, bebeu alguma coisa, botou a máscara e morreu. Porque o que ele bebeu podia ser veneno. E se o contato, na verdade, tinha que ser feito transcendido? Pelo espírito, né? Aham. Já que eles eram espíritos, né? Então eles acharam que tomar o veneno, a alma deles ia pro plano de lá. E o corpo ficaria aqui. E botar a máscara pra quê? Pra proteger o rosto da radiação. Pra proteger a alma de alguma coisa. Não sei. Ah, então é por isso que aquele cara lá fala da máscara de chumbo pra usar o terceiro olho. Então eles tomaram alguma coisa pra entrar no estado de trânsito de alguma coisa e só ver com o olho espiritual. Uhum. Pode ser isso aí. E aí, esse caso foi todo um drama por uma coisa doidinha que eles fizeram. Foi eles fazendo mesmo. Aparentemente pode ser isso. Mas aí que tá, né? O problema, né? E essa, e essa nave aí? Que a amulete que viu, um OVNI, um objeto não identificado. Sobrevoando o morro. Aí já é outra questão. De fato, talvez eles tiveram contato. Pode ser. No laudo, um fato grave. O nome do legista Sebastião Failás tinha sido raspado e substituído por outro. Como é que essa rasura? Se houve rasura porque alguém estava ali o nome de alguém pra assinar e não quis assinar. Se recusou. Certo. Por que o doutor Sebastião Failás recusou assinar? Porque ele não admitia causa-morte indeterminada para dois corpos. Entende? Como a gente não admite até hoje. Tá na cara. Só pode ser isso. O legista não ia assinar o laudo porque, na verdade, ele foi forjado. Visão das vísceras nunca foi feito. Por que foi aceito aquele laudo como causa indeterminada, como se tivesse sido feito um laudo? E, efetivamente, é muito boa pergunta. Mas existe uma coisa chamada administração. Eu não tinha condição de lutar contra a administração. mesmo porque eu não tinha como provar em absoluto isso. Eu acho que um problema levou o outro. Foi. E levou a outro? E levou a outro. E ninguém resolveu nenhum? Não, porque acho que eles ficaram... Na verdade, a gente tava acostumado. Eu acho que é a ver esse tipo de coisa, assim, tão esdruxo lá, sabe? Apareceram duas pessoas mortas, com um bilhete, com máscara de chumbo, com... Sabe? No alto da colina. Apareceram. No alto com uma menina que tava lá, de testemunha, que vinha um ovo ali em cima do... E como é que aquelas crianças subiram lá e viram... As crianças estavam embaixo, elas viram em cima. Debaixo elas viram lá de cima. Lá em cima. Viram a luz e foram ver o que era? Não, elas estavam embaixo, dirigindo... Não, não essas crianças. A criança, o primeiro jovem que subiu. Subiu pra quê? No meio de uma tempestade. Não tem lógica, vou subindo uma montanha no meio da tempestade. Vai ver, foi ele que matou. Vai ver, ele é o E.T. Insatisfeita com as conclusões da polícia, a justiça pede a eximação dos cadáveres. Começa uma nova investigação. Saulo. Agora é com a gente. Eu trabalhava na delegacia de homicídios. Tinha que afastar a possibilidade de marcianos na história. Porque eu, detetive, não ia no espaço procurar ninguém. Eu tinha que procurar no rei do chão. É o que eu tinha que fazer. Um ano depois de enterrados, os corpos de Miguel e Manuel são exumados. O legista, Sebastião Failás, tenta esclarecer o mistério. Como é que pode? Estumulificado. Não dá pra acreditar. Toda hora acontece alguma coisa. É incrível. Incrível coisa nenhuma. Isso é exceto de formol. Exageraram na dose quando trouxeram os corpos pra cá. Vai ser uma pena. Vai ser uma pena. Isso vai prejudicar os exames. O detetive Saulo continuou a procurar uma resposta para... Mas que situação. Nem morto depois de um ano o homem tinha paz, né? É. Cheio de formol. O corpo não se decompôs. Ainda bem, né? Eu acho. Você viu que ele disse que isso daí vai prejudicar. Prejudicar. É. Não sei porque isso prejudicaria. Não entendi. Por que você acha que não prejudicaria? Porque a substância estava tomando conta de tudo, filho. As mortes misteriosas. Ele decidiu refazer os passos de Miguel e Manuel a partir do momento em que eles chegaram a Niterói. Eles embarcaram aqui dia 17 de agosto às 2 da tarde. Desceram do ônibus. Seguiram até a cidade. Dez minutos depois, Miguel e Manuel entram numa loja de materiais eletrônicos. Espero que vocês não ligam. Nunca mais encomendaram nada aqui pra loja. É que a gente tem tido pouco serviço. O que vieram fazer aqui em Niterói? Na verdade nós estamos indo pra São Paulo pra comprar material. Ah, ótimo negócio. Muito mais barato. É bom. Tá quase logo do almoço. Vamos almoçar juntos? Eu acho que não vai dar. É, a gente já tá um pouco atrasado e... Obrigado pelo convite, Anais. Fica outra vez. Eles saíram e eu não tive mais contato com eles. Então, eles estavam totalmente sozinhos. Eu não vi ninguém com eles. Por volta de três horas da tarde, Miguel e Manuel entram numa loja para comprar capas de chuva. Verde. 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 Tá bom. Veja lá. Quero ir com duas? Não, não precisa não. Quanto é que é, hein? Dezoito mil cruzeiros. Dezoito mil cruzeiros. Dezoito mil cruzeiros. A senhora fez o controle. Obrigado. Apesar da chuva, os dois saem sem vestir as capas. Sabe, moleque? O que será que aconteceu aqui? Era bem assim, olhando pro dinheiro. Curiosa, né? Ei, mas eu acho que antigamente quem não sabia... Quem não é muito bom de cálculo, devia se arrombar todo, né? Porque... Não. É fácil. Não é? Não, filho. Dezoito mil. É? Não, porque se põe, por exemplo, dezoito mil cruzeiros. Aí, digamos que essa capa de chuva custa sete mil e setecentos. Aham. Aí, quanto é? Volta de sete mil. Foi por isso que ele falou pra ela, fique com o truco. Porque ele sabia contar. Nem ele sabe, nem ela sabe. Quatro horas da tarde. Miguel e Manuel estão próximos à subida do Morro dos Intentos. Maracolera, por favor. Maracolera. 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 Vão querer o vaso do caça? Seu senhor mais rápido, por favor. Maracolera. Maracolera. Compraram água mineral aqui na Rua Marques de Paraná. Em seguida, ganharam essa rua. E foram até o Morro do Vintém. asfaltado morro do vintém ali é o morro do vintém mas o homem que tá mostrando isso daí foi 30 anos depois 35 anos é verdade talvez antes o morro do vintém e nem parece não parece tão alto quanto eu imaginei que era não parece que tá é essa última vez que eles foram visto por aqui por volta de umas quatro e meia da tarde eles teriam descido de um vipe estava sendo dirigido por um sujeito louro subiram o morro e isso nunca foi investigado nunca aliás como muitas outras coisas o próximo passo é cronometrar todo esse trajeto que eles fizeram agora a cronometria é o caminho até de ônibus e de táxi em toda essa cronometragem eu encontrei um espaço vazio logo eles pararam em algum lugar pararam em algum lugar onde receberam as últimas instruções para participar da experiência gente a cadeira fica mais estranho né cara é não tem como nem eu eu acho que eu não tenho essa coragem não de ir para outro estado subir um morro e botar um óculos tomar uma cápsula eu quando estava soltando bomba na praia você acha que a pessoa que tá bom na praia vai não tem vai ter medo de alguma coisa vai ter nada menina não tem não é verdade só tá bom pai para espantar espírito que a cabeça bota uma rua dá uma água benta um sal grosso uma coisa uma hora reza qualquer coisa porra é que essa matéria sai ou não sai bom segundo o detetive sal soares eu tenho que ter parado no centro espírita em Niterói que ficava exatamente no caminho do morro do Vinténio é uma sociedade de estudos e pego o detetive ali ó acorda de manhã pega três massas desse carro já aí pega o papel que ele tá escrevendo em rola vai ver por isso que alguns papéis sumiu aí gente tem controle homem ele tá fumando e fumando daqui a pouco daqui a pouco rapaz pesquisa de espírito é o único lugar que ele pediu ter parado só um desconfia que os dois teriam sido levados ao outro morro do Vinténio para participar de uma experiência espírita encomendada para alguém cujo prestígio quase a condição social e cuja profissão possivelmente dessa eles agora a certeza de que não estavam mais participando de uma brincadeira que o negócio era para valer segundo saulo quando as investigações se aprofundaram ele começou a ser pressionado por superiores que ele prefere não revelar os nomes e acabei sinceramente ficando sozinho na investigação eu vi que todo mundo ia saindo do lado e do outro sentir que havia pressionado isso daí foi ele fumando só nessa meia hora meu Deus do céu fica porque ela vai fazer um suco aí bota o cigarro dentro né nossa tô com tanta fome peraí aí vai comer tudo no dia 12 de maio de 1969 pouco depois do procurador Edmo Lutherbach ter sido deslocado para outra jurisdição Saulo foi surpreendido com o arquivamento do inquérito o outro promotor que entrou em seguida pediu o arquivamento do inquérito eu nunca vi arquivar inquérito em fase policial 14 anos depois das mortes de Miguel e Manuel o cientista e ufólogo francês Jacques Vallée que já trabalhou para a NASA e é um dos maiores especialistas em objetos voadores não identificados esteve no Brasil para estudar o caso das máscaras de chumbo o resultado está nos capítulos deste livro confrontos o linha direta justiça foi a cidade de São Francisco se não tá resolvendo aqui no Brasil né então tem que alguém alguém de fora para resolver que é o jeito nada ele veio daqui para observar a história fazer um filme especular né fazer o livro fala assim nossa gente lá no Brasil é ridículo pessoal pessoal o pessoal fuma cigarro como como ninguém ainda é morto em cima de morro a ele só tão bom e lá escrevendo no livro aí o capítulo do livro é só isso fala gente não vai no Brasil aí você diz assim chega para uma benzedeira e fala assim olha minha casa ela tá estranha tem uns barulhos estranho meu filho tá estranho aí ela não se preocupe não que eu vou lá vender sua casa aí que ela abre a porta ela joga uma granada pá pronto agora tá tudo bem tá tudo bom nos Estados Unidos onde vale mora atualmente segundo valer o diretor Steven Spielberg inspirou-se nele ao criar o personagem interpretado François Truffaut no filme contatos imediatos de terceiro grau eu tive a oportunidade de ir ao Rio em 1980 quando o caso já era relativamente velho mas a polícia do Rio estava reabrindo a investigação e eu tive a oportunidade de subir o povo vocês tem certeza de que os corpos estavam aqui é certeza absoluta é interessante no caso esse homem aí é o é esse é o estado-unidense aí a simulação é a simulação do do estado-unidense Ah tá ele falou inglês ele falou inglês aí o homem responde português bom tá bom é que aí por que será que o mato nunca mais cresceu nesse lugar o que nós vimos foi que realmente a vegetação havia de alguma forma se alterado no local exato onde os corpos foram encontrados estava liso não havia mais grama por lá era muito claro que alguma coisa muito incomum havia acontecido ali Lamentavelmente ninguém tirou nenhum tipo de amostra do solo para levar para o laboratório constatar o que estava a mais no solo que permitiu a vegetação não crescer mais durante tantos anos pode ser uma radiação que é de um outro sistema que ocorreu nesse local e que os aparelhos aí foi tanto formó que não jogaram formó em cima do corpo ao cheiro foi abafado ele não joga formó em cima foi mas as formó não atrapalha a vegetação não não sei será mas tem tudo a ver né com ufologia ver esse caso é a máscara de chumbo e tirar eu não nascer nada e as luzes né que ainda nem entrar nessa parte das luzes é ainda infelizmente da época de 1960 não puderam realmente detectar apesar de gracinda dizer que viu um móvel no mesmo momento em que manuel e miguel estavam no morro ela e os filhos não quiseram dar entrevista ao lindirão porém confirma viram um estranho objeto luminoso sobre o morro do vintém mas afinal como e porque morreram miguel e manuel será que eles foram vítimas de uma experiência espiritual mal sucedida ou de um golpe bem tramado a maior parte do equivalente hoje a 3 mil reais que estava com eles nunca foi encontrado a polícia achou apenas o que seria hoje aproximadamente 200 reais o dinheiro estava escondido dentro das calças das vítimas teriam eles saído de campos para tentar contato com seres de outros planetas o alto de um morro em Niterói ou suas opiniões dos que até hoje procuram uma resposta para esse mistério o que também pode ter sido então os dois o primeiro o contato da indígena e depois o roubo o que não o que não sai da minha cabeça essa peste dessa luz em cima do morro que a mulher viu ainda confirma com as crianças dirigiram principalmente e diretamente a Niterói no sentido de fazer um experimento experimento esse provavelmente seria entrar em um contato com extraterrenos até hoje eu acho que miguel ele dá a palestra toda chegando a última palavra ele tá do extraterreno eu amei extraterrenos ele tem uma ínfase assim que ele ia falar extraterrestre extraterrenos eu e Manoel foram assassinados era preciso que ele confiasse que eles confiassem muito nas pessoas ou na pessoa que iam levá-los até lá mesmo porque ele não conheceu nada em Niterói como é que esses homens vão chegar a rodoviária e vou lá naquele morro lá fazer uma experiência é um acidente de percurso quer dizer nem a nave sabia que eles estavam ali né para provocar aquilo e ninguém poderia pensar que seres da terra fossem colocar máscara de chumbo na o rosto né para se proteger de alguma espécie de radiação evidentemente eles faziam parte de um grupo que estava realizando alguns tipos de experiência experiência com eletrônico experiência com explosivos será que isso não estava relacionado com suas crenças sobre extraterrenos é gostar porque não tem nada a ver isso com esse preciso não gostar eu nunca ouvi falar isso ele estava inventando mesmo ele tava fazendo parte negado de espírito eu também nunca ouvi não se faz parte gente me perdoe pelas falas é mas assim eu acho que não tem nada negado não tem nada a ver negado explosão não existe isso mas é até porque eles estavam fazendo é uma experiência com elementos químicos né então através da química eles queriam trazer o sobrenatural recapitulação é que eles têm eles eles construíram a máscara não para aí é tipo assim ó entrei um lado aqui diferente vamos lá vamos ver um lado diferente que eu parei que pensei assim ó veio aqui na minha no meu terceiro olho o olho tudo energia tudo energia ser uma energia não sei o que tudo é o que faria com que os extraterrenos se conectar com a gente a energia uma explosão ela tomar mas a explosão é uma liberação de energia exagerada será que não é isso que eles pensavam tipo atrair a atenção com a bomba dessa energia mas não tem negócio de explosão lá em cima não tem nenhuma marca de posição acho que ao redor deveria ter uma explosão uma marca mas os primeiros testes dele era com isso aí depois que disse ah não vai tá lá no morro do dedê e tal o que acontece é que você vê eles 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 já foram para lá e estavam planejando isso há muito tempo porque porque eles construíram essa máscara de chumbo e não foi foram eles que estavam usando porque eles acharam eles acharam já neles mesmo que eles iam chegar lá e haver uma coisa que eles não iam poder tá olhando entendeu radioativa que tem a gente imagina né radiação né cara eu já teve relato de radiação então qual é a legenda lembra que o homem que pegou no e ter lá de vai levar o corpo foi teve uma doença morreu em 1981 o detetive Saulo tem a sensação de estar me evitando no quarto de um hospital próximo ao morro do vintém ele se internou para operar o estômago e sofreu um princípio de choque anafilárdia na alucinação de saulo ele caminha até a janela e vê no céu um objeto que ele e os enfermeiros não identifica eu vi que os dois funcionários discutiu na janela pertinho da 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 minha amiga da minha cama muito assim é balão mas balão assim outro não é balão por será que é balão ou não é balão aí um disse assim para o outro olha fica quieto não fala com ninguém não sei descontar isso alguém vão dizer que é mentira somente rosa houve interesse em badalar os ufólogos o disco voador mas a realidade isso aí é uma revolta minha porque toda vez que eu ouço falar em assunto máscara de chumbo mexe comigo é comigo toda vez que eu ouço falar assunto máscara de chumbo mexe comigo e no meu fraco modo de entender não existiu nada por aí de disco voador bichinho é porque ele perdeu o irmão né ele é mais material é com certeza você perdeu o irmão ainda mais de um jeito tão estranho assim esquisito sabe muito que todo mundo imagina digamos se isso acontece com família seu e aí todo mundo dizendo aí foi o e que levou foi ter que você fica tipo aí fica é como se fosse assim aí foi isso aí então aceite que a gente não vai conseguir entender desvendar o que é só para aceitar que a gente nunca vai conseguir entender porque o ser humano ele quer entender é isso que a gente quer acontecer uma coisa vamos investigar para entender foi quando você explicar né aí quando você perde alguém sem explicação acho que a coisa mais dolorosa que existe agora é muito místico e tudo isso esteja relacionado com minas gerais aquele território ali por ali próximo janeiro minas gerais é tudo ali uma linha lei esquisita o que tem nessa nesse lugar essa energia que chama que é radiação se poucas as respostas Miquel e Manuel saíram de campos dizendo que iriam a São Paulo eles subiram morro sozinhos ou com alguém quem teria ido com os dois porque eles foram até lá porque usavam máscaras de chumbo de que estariam se protegendo onde foi parar o dinheiro das vítimas para tentar responder algumas dessas questões o linha direta justiça pede o desarquivamento do inquérito ao tribunal de justiça do rio mas no lugar do documento um espaço vazio é estranho melhor dizendo que um processo de tamanho e repercussão desapareça não é um processo um homicídio simples aí um furto uma apropriação indébita não um processo sério é um caso que duas vítimas cujos laudos não apresentaram resultado para a justiça ele se tratou apenas de mais um caso policial bem ou mal apurado ele teve importância apenas para a imprensa mas para o aparelho judiciário do estado do Rio de Janeiro ele foi apenas mais um caso com milhares e milhares de outros casos de assassinados de pessoas e tal que ele prescreve e tem que ser destruído mesmo não mas como? se não tem marca não tem nada os caras estavam sem marca de briga nada sem tiro nada foi alguma coisa que tomaram mas é fácil os homens segurar e botar algum cano na boca depois ele mesmo que vão fazer autópsia eles pegam e tiram os órgãos e destapou de jogo fora agora como é que detecta aqui mas iam matar eles porque qual o motivo que a polícia teria ou que o alguém teria de matar eles porque mataria dois estrangeiros né é e por que que mataria não estrangeiro é estrangeiro? chama? eles nasceram lá não foi no Rio de Janeiro? não sei foi chama estrangeiro no mesmo território tipo nacional chama de florasteiro florasteiro matou dois florasteiros chegaram do nada assim na cidade todo nervoso pega isso pega aquilo pra subir a montanha com capa de chuva não faz sentido o assassinato vai sumindo no tempo quer dizer vai apagando quem olha um rosto deformado por um acontecimento muito antigo já nem percebe mas é que dentro fica como seu pai morreu por que que morreu ah crime da máscara de chumbo ah não sei explicar aí tinha as vezes tem sala de aula mesmo o professor virava e falava assim não deixa o rapaz claro deixa o arnaldinho quieto que era uma coisinha que incomodava né a você a morte do seu pai tá encerrada o assunto tá encerrado deixar a almazinha dele quietinha já mexeu depois de morto não deixa mais quieto deixa quieta melhor se alguém descobrir a verdade um dia ele pode ficar sabendo e aí e aí 38 anos depois o caso das máscaras de chumbo continua um mistério absoluto e indecifrado eu achei uma coisa espetacular não vou mentir acho que você não filme né muito perfeito né eles têm qualidade tremenda nessa época é muito bom mesmo hoje que continua né o programa tá voltou de novo agora sério ah mas diretorais vão ser muito forte hoje em dia a gente não conseguiria fazer nada não não gente que história louca eu não esperava nada disso com o mistério da máscara de chumbo esse tema não esperava nada disso não tem nada a ver eu achava que era uma coisa assim ai eram pega eram encontradas pessoas um monte de gente morta com a máscara de chumbo é algo assim uma coisa ridícula assim de serial killer é nossa mas eu achei interessante eu quero saber de vocês qual é a caída de vocês o que você acha que aconteceu aqui quero saber viu deixa ai nos comentários mas ai até até eu quero saber quero saber também e talvez alguém ai do Rio de Janeiro tem mais informação sobre esse morro inclusive se apareceu mais coisas lá o que acontece nesse lugar é místico mesmo enfim deixa nos comentários que a gente vai estar vendo tudo viu bom bom começo de semana para todos beijão tchau galera até depois mas se sua vida estiver complicada sabe o que você faz solta uma bomba solta um pedo de velho resolve tudo pronto